Uma das principais histórias do dia, o caminhoneiro vai até o poço de combustíveis, abastece o tanque do caminhão, se recusa a pagar e foge arrastando e matando o frentista. Olha a imagem, quem está ali abastecendo o caminhão é o seu Odair, 66 anos, ele trabalhava nesse poço de combustíveis na Moca, zona leste de São Paulo. Olha o momento que o caminhoneiro sai e arrasta o seu Odair. Era perto do fim do expediente do frentista, o cliente chegou nesse caminhão, pediu para o seu Odair colocar 100 reais de diesel, depois de abastecer o frentista, cobra o caminhoneiro, mas o motorista se recusa a pagar e arranca. O seu Odair ainda tentou segurá-lo ali, mas não conseguiu, o caminhoneiro avançou, fugiu, eles chegaram a discutir, deu para ver ali, o motorista acelerou e arrastou o seu Odair por mais de 100 metros. O caminhoneiro fugiu, o frentista não resistiu aos ferimentos. Todos os detalhes dessa história na reportagem Balança. A imagem é forte, o frentista está com a mão direita no bolso e a outra na porta do caminhão, enquanto conversa com o motorista. De repente, o caminhoneiro acelera e arrasta o frentista para fora do posto. Seu Odair, de 67 anos, não resistiu aos ferimentos. E sabe por que o frentista foi arrastado? O caminhoneiro não queria pagar uma conta de 100 reais. E por cobrar um cliente, este posto de gasolina na Moca, Zona Leste de São Paulo, perdeu um dos melhores funcionários. Rosângela é amiga de seu Odair há mais de 15 anos. Ela era uma pessoa muito boa e assim, morrer de uma morte tão estúpida, igual essa, e voltou tão pouco tempo, estava tentando, né, se firmar de novo. É difícil, é muito triste. O seu Ramiro, dono do posto, considerava o funcionário parte da família. O Odair era um exemplo de cidadão. Ele deu a vida por causa de um sem-vergonha que queria fazer fuga de não pagar o combustível. O seu Odair tinha voltado a trabalhar recentemente. Ficou afastado porque fez uma cirurgia no coração. O momento não é fácil para os funcionários do posto. Cabeça baixa, momentos de reflexão. A cena da crueldade do caminhoneiro não sai da cabeça. No boletim de ocorrência, foi considerado homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Uma testemunha disse não saber se a vítima caiu ou foi atropelada, mas confirmou a fuga do motorista. As investigações seguem. Nós utilizamos um aplicativo de medição para entender por quantos metros o seu Odair foi arrastado pelo caminhoneiro. Refizemos todo o trajeto até o local que o seu Odair foi deixado, praticamente, para morrer pelo motorista do caminhão. 126 metros foi por quanto o seu Odair foi arrastado até ser deixado aqui no final da rua. O detalhe é que a rua é sem saída. Portanto, o caminhoneiro teve que parar aqui no local e fazer uma manobra para conseguir escapar. E voltar até a avenida, ali, 126 metros depois, refazer o trajeto e passar pelo posto. Por esses e outros motivos, a polícia se pergunta, será mesmo que foi um homicídio sem intenção de matar? Uma faca foi encontrada perto da bomba. Ninguém soube confirmar se pertencia ao seu Odair ou ao motorista. No vídeo, conseguimos ver um objeto caindo do bolso do frentista. Segundo os colegas, seu Odair tinha o costume de comer muitas frutas. Andava com a faquinha para descascá-las. Ele tinha uma faquinha pequena, não sei se é essa, que ele usava quando ele jantava, para descascar, ele comia muita fruta. Porque como ele acabou de operar, ele não podia comer comida. Então, de noite sempre, ele comia muitas frutas. Então, tinha uma faquinha pequenininha que ele usava ali dentro, ele cortava a laranja, as maçãs, as frutas dele. Mas eu não sei se é a mesma. O posto já foi alvo de vandalismo. Quem trabalha no turno da noite tem medo. Depois das 15 horas, você vê assalto aqui direto, é o povo quebrando os vidros, arrebentando os carros, os carros entrando aqui, porque estão sendo arrebentados. É pedestre, não tem mais horário. Antigamente era de noite, agora está tendo direto isso. Na imagem, dá para ver que o seu Odair, quando leva o segundo braço à cabine, o objeto já havia caído. De acordo com as investigações da polícia, esse fato pode excluir a possibilidade do motorista do caminhão ter sido ameaçado pelo frentista. Mas tem uma outra descoberta, mais intrigante para a polícia, que pode definir a intenção do motorista. Nós descobrimos que na quarta-feira, esse mesmo caminhoneiro, com o mesmo caminhão grafitado, as mesmas características, apareceram aqui nesse mesmo posto. Mas dessa vez, não foi o seu Odair que realizou o atendimento. O frentista, outro frentista, colega inclusive do seu Odair, conversou com esse caminhoneiro. Seu Orlando atendeu o suspeito de assassinar o amigo um dia antes. Eu abasteci o caminhão, o caminhãozinho dele. Aí eu falei para ele, você tem dinheiro ou cartão? Ele falou, não, eu vou ver se meu cartão passa. Falei, eu desconfiei na hora, né? Falei, então vai lá na conveniência e passa o cartão. Se o cartão passar, eu abasteço, senão eu não abasteço, não. Aí ele pegou, veio até aqui, entrou no caminhão e foi embora. A missão agora é encontrar o motorista. Veja esse desenho no caminhão dele. Uma característica importante que vai ajudar a polícia a ir atrás. Além disso, as imagens de câmeras de segurança serão essenciais nas buscas. Ele foi reconhecido pelo filme. Acho que ele esteve na conveniência. Então vai ser fácil, vai ser possível identificá-lo, inclusive. E se ele abasteceu no dia anterior e voltou a abastecer no dia seguinte, ele é da região. Ipiranga, que é essa avenida, que depois vira viaduto ali, é Moca, Vila Prudente e Ipiranga. Não é isso, Lombardi? É a capitão Pacheco Chaves. São os três bairros ali. O outro, agora, esse último entrevistado fala uma coisa fundamental. Ele teve um dia anterior na loja de conveniência, tem imagem. Isso. Então agora a polícia, não está difícil para a polícia. Mas, de qualquer forma, quem viu esse caminhão, quem sabe dessa porcaria que eles borram ali, o sujeito é porco, às vezes faz essa bobagem. Vai achar. Vai achar. Liga, liga. Por causa da exibição da reportagem aqui no Balanço. Vem.